Olá a todos, bom dia! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar a moeda SDAO, Singularity Net, né? Na Gate.io, tudo pelo celular, tá bom? Então vamos lá, pessoal, tutorialzinho rápido, fácil, não tem erro, basta seguir as minhas dicas aí, que não vai dar errado. Então, pessoal, você tem que ter cadastro na Gate.io, link aqui na descrição, tá? Se você não tem, e também na Binance, pra que eu tenho que ter cadastro nessas duas corretoras? Porque a Gate.io não tem como a gente fazer um Pix e mandar pra lá direto, então você vai ter que mandar da Binance, porque a Binance aceita seu Pix, e aqui em cima, pessoal, tá aqui um cardzinho, se você não sabe como fazer um Pix, um depósito para a Binance, tá aqui ó, um videozinho simples e rápido, pra você entender como que faz esse Pix, e você mandar reais pra Binance, converter em USDT, e aí você mandar para a Gate.io, esses USDT, e comprar suas SDAO. Então vamos lá, pessoal, vou entrar aqui na Gate.io, você já fez o seu depósito aí na Binance, já tá com o USDT na Binance, agora vou ensinar como que você vai mandar seus dólares para a Gate.io, você vai entrar aqui na Gate.io, vem aqui no menu inferior, carteira, vocês já podem ver aqui que eu tenho já algumas, algumas moedas, ó, vou clicar aqui em Conta Spot, tá aqui minhas SDAO, tem alguns dólareszinhos, ó, isso aqui são moedas que eu já comprei e já vendi. Hoje eu só tô investindo em SDAO, acumular SDAO. Então, pessoal, aí você vai vir aqui, ó, em Conta Spot, Conta Spot, você vai procurar por USDT, se não tiver aqui, pessoal, você volta aqui, ó, e aqui nesse menu aqui, ó, Carteira, você vai clicar em Depósito, aqui você vai pesquisar por USDT, clica aqui, ó, USDT Tether. Chegando nessa tela, pessoal, você vai escolher agora a rede, tá? Eu escolho sempre a rede da Tron, e aqui embaixo, pessoal, já vai aparecer o endereço da carteira, tá? Vocês notem que se eu mudar aqui, ó, muda o endereço da carteira, se eu escolher outra rede. Então, pessoal, tem todas essas redes aqui, ó, mas você tem que escolher a mesma rede lá na Binance, tá? Tipo, se você escolhe aqui, BSC barra BEP20, lá na Binance você tem que escolher essa mesma rede, se não, o seu dinheiro vai pra outra rede, vai pra outro lugar e você pode perder seus dólares aí, né? Se você escolher a rede diferente da rede que vai escolher lá. Então, pessoal, vamos escolher aqui a rede Tron, aqui, ó, e vamos copiar esse endereço, copiar. Agora, a gente vai na Binance, já mandei meus reais pra cá, já converti pra dólares, tem vídeo aqui no canal ensinando, basta você dar uma procurada aí. Aqui na Binance, pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar em saque. Clicou em saque aqui, em pesquisar a moeda que você quer sacar aqui em cima, você coloca USDT. Ó, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, 3.722, né? 722 dólares. Aí eu clico nela. Aqui, ó, em endereço, eu vou colocar o endereço lá da gate.wil, da carteira. Vocês notem que ele já selecionou a rede, ó, automaticamente. Mas se não tiver selecionado, você vai clicar aqui, ó, e você vai escolher, tá? A rede que você escolheu lá. E aí eu escolho aqui, ó, TRC20 e confirmar. Aqui mais embaixo, ele pergunta quanto que eu quero mandar pra lá. Pessoal, vou mandar pra lá 200 dólares, tá? Vou colocar aqui 201, pessoal, porque, ó, aqui embaixo, em quantia, vocês notem que ele cobra 1 dólar de taxa, tá? Então, vai ser 1 dólar que você vai pagar por essa transferência. e vou clicar aqui em saque. Aqui ele já me mostra um resumo e eu vou clicar em confirmar, se tudo tiver certo aí, tá? Pra vocês. Ok. Agora vamos para o próximo passo de segurança. Você vai clicar aqui em enviar os códigos, né? Ele vai pro seu celular e vai para o seu e-mail. Pessoal, aqui, ó, já chegou o SMS. Você sempre, pessoal, antes de você trocar pra ir no e-mail, você já coloca o código do celular, porque se você, por acaso, sair daqui sem colocar nenhum código, quando você retornar aqui, já fechou a tela de... de opção de fazer o saque, tá? Então, sempre antes de ir lá no seu e-mail pra pegar o código, já cole o código do celular, porque isso vai travar aqui essa tela. E aí vai impedir de seu saque ser finalizado antes do tempo. Olha só, já chegou aqui, ó, já vou copiar aqui esse códigozinho. Volto aqui, ó, vocês notem que ele tá me aguardando. Se eu não tivesse botado o código de celular aqui, ó, essa tela teria fechado e voltado para o início da base. Agora eu vou clicar em enviar. E pronto, pessoal. Agora é só aguardar cair lá na gate.wil, tá? Ó, aguardando a aprovação. Ó, sua solicitação de saque está sobre análise. O tempo estimado para a conclusão da análise é de 12 horas. Confira o status da solicitação na página histórico. Vamos clicar aqui em histórico. Pessoal, eles falam 12 horas, mas não demora, tá? Olha só, vocês podem ver que ela precisa de uma confirmação aqui, ó. Uma. Está processando, tá? Ela não demora uma hora. Depende aí da utilização da rede, mas é bem rápida a rede da Tron. Não demora uma hora, não. Vamos aguardar. Vou voltar aqui. Ela está processando. Já, já, eu recebo um SMS da própria Binance aqui me confirmando que o saque foi efetuado com sucesso. Ó, a estimativa de conclusão do saque é 30 minutos. Mas a rede não está sobrecarregada, então não vai demorar tudo isso, não. Vamos aguardar, né? Com calma. Para você aí que vai fazer seu primeiro saque, sempre se atente, tá, pessoal? Escolher o endereço certo e a rede certa. Se você escolheu a rede da Tron, olha só, pessoal, o SMS, ó. Vocês viram? Não demorou 30 minutos. Porque eu não fiz cortes nesse vídeo. Vamos atualizar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que já deu completo. Vou clicar aqui, ó, já deu completo. Então, agora é só o tempo da Gate.io identificar lá esse depósito. Também demora aí uns 5 minutos. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que diminuiu minhas dólares aqui agora, ó. Tá? Então, vamos lá voltar lá. Como eu falei para vocês, pessoal, você sempre se atente a estar selecionando a mesma rede e o mesmo endereço, ó. Você escolhe a moeda. Serve para todas as moedas, tá? Você escolhe a moeda e escolhe a rede. Copia o endereço. E lá na Binance você faz a mesma coisa, pessoal. Para você não perder suas moedas, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se já caiu aqui o nosso... Vou clicar em conta spot. Vamos ver aqui, ó. O dólar aqui, ó. Os dólares aqui eram o que eu tinha, ó. 2,99. Vamos atualizar aqui para ver se ainda não caiu, tá? Mas já foi enviado. Então, é questão de minutos aí confirmar aqui o depósito na gate.io, tá? Lembrando, pessoal, que corretora não existe dessa de corretora confiável, corretora que é boa, que é ruim. Na verdade, pessoal, corretora só serve para a gente comprar as moedas, tá? Você comprou suas moedas, tenta já mandar para a sua carteira. Não deixa, não deixa, não deixa aqui em corretora nenhuma, nem Binance, nem Gate.io, nem KuCoin, tá? Não deixa em corretora nenhuma suas moedas, porque corretora só serve para você comprar, tá? Você manda seus dólares para a corretora, compra e manda para a sua carteira. Não deixa, porque corretora, se der algum problema na corretora, as moedas não estão sob sua posse. Então, você vai perder suas moedas, certo? Moedas só é sua quando você está com ela na sua carteira. E a sua carteira, pessoal, sempre guarde as palavras-chave, aquelas 12 palavrinhas lá, quando você cria a sua carteira, guarde, anote num papel, faça três cópias, coloque uma senha de segurança, anote também a senha de segurança e guarde, faça três cópias, coloque em lugares diferentes, para que se você perder uma delas e não conseguir encontrar, você vai nos outros dois lugares, tá? Então, sempre faça isso e nunca utilize um celular, pessoal, que você acessa a internet diretamente, que você entra em sites maliciosos. Não faça isso, porque pode ser que a sua carteira seja hackeada, tá? Então, pessoal, eu estou dando algumas explicações, enquanto o dólar cai aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui em câmbio. Vamos ver quanto que está a SDAO aqui, ó. Ela está 3,13. Lembrando que eu consegui comprar minhas primeiras SDAO a 1,70, 1,30. E ela deu um pump, foi quase em 4 dólares, ela foi, ó. 3, acho que foi aqui o mais alto. Não, está aqui o mais alto, ó, pessoal, aqui em cima, ó. 3,89. E ela deu essa corrigida agora, né? Normal de toda moeda. Ela veio aqui em 2,91 e agora ela está 3,12, tá bom? Vamos lá, que eu quero fazer uma compra para vocês verem como é legal. Eu acho que agora já caiu, porque aqui já atualizou, ó, para 1,400. Vou clicar aqui, ó, em conta spot. Olha só, pessoal. Vamos aguardar. Está aqui, ó. Olha só aqui, ó. 203 dólares. Vocês lembram que estava 2,99, né? Então, já caiu aí os 200 dólares. E agora, como que você faz para comprar suas SDAO? Você vem aqui, ó, clica aqui em câmbio. Aqui onde tem SDAO, se tiver outra moeda, você clica aqui em cima desse nome e você digita, ó. SDAO. Eu já até favoritei aqui, ó. Aí clica aqui em SDAO. Aqui, pessoal, vou explicar para vocês. Mas essa corretora, ela não tem ordem de mercado, tá? Então, eu vou colocar limite aqui, tá? E aqui, ó, vocês podem ver do lado direito, aqui, ó. Tem o book vermelhinho aqui, é o book de vendas. São pessoas que estão vendendo. Aqui mais embaixo, no meio aqui, ó, o preço que está sendo cotada. 3,1288 aqui na GateYield. E aqui embaixo, pessoal, é o book de compras. Então, aqui nesse verdinho, são as pessoas que estão comprando, estão fazendo aí a sua proposta. Ó, vocês podem ver aqui que a número 1 aqui, o rapaz está querendo comprar 9,905 no valor de 12,87, no valor que está agora. E vocês podem notar aqui em cima, no book de vendas, que tem pessoas vendendo a 3,16. As pessoas não estão querendo vender no preço que ela está, tá? Você pode criar sua ordem, né? Você pode vir aqui, muito bem, selecionar aqui, ó, o valorzinho aqui, ó, de 2, de 3 ponto. Você vem aqui, ó, e digita aqui, ó, 3,12. Eu quero comprar 3,12. Mas aí, pode ser que a sua ordem não seja executada no momento. Por quê? Porque as pessoas estão vendendo a 3,16. Se você quer comprar na hora aqui, ó, você pode vir aqui, ó, no book de ofertas, ó, você pode ver, ó, que o número 1 aqui está vendendo 18,46 aqui, ó, a 3,12. Você clica nela, ó, você vem e clica nela aqui, ó. Você pode ver que eu vou clicando, ó, se você escolher um desses vendedores aqui, ó, ele está vendendo 100%, então, você vai conseguir comprar ela no momento. Então, ó, vou clicar aqui, ó, vocês viram, ó, cliquei aqui nesse book de venda desse rapaz aqui, que ele está vendendo a 3,12, ó. Aí, aqui, ó, eu vou selecionar quanto que eu quero comprar, você coloca 100% e clica em comprar. Confirmar, coloque a sua senha de compra, tá? Se você não tem, você vai lá no menu segurança e cria a sua senha, ó, ordem concluída com sucesso. Talvez nem venha aqui para o book, por quê? Porque eu já selecionei a pessoa que estava vendendo aqui, tá? Então, eu não vou precisar, talvez eu não precise aguardar. Já foi executada, deixa eu clicar aqui nessa, nas negociações. Olha só, a minha ordem já foi executada, tá, pessoal? Já foi executada porque eu já diretamente escolhi uma pessoa que estava vendendo. Não precisei esperar. Agora, eu vou clicar aqui em carteira. Vamos clicar em conta spot. E aqui, ó, pessoal, tá aqui já, ó. Não tenho mais o SDT, ó. Já virou tudo SDAL. Prontinho. Então, é dessa forma que você compra as suas SDAL. Você pode utilizar aí, pessoal, qualquer carteira aí que aceite SDAL, tá? Lembrando que a SDAL utiliza a rede da Ethereum. E as taxas da Ethereum são bem salgadas, né? Então, é uma dica é você comprar bastante SDAL aí. Deixa acumular, tá? Meu primeiro saque de SDAL, eu deixei acumular bastante para que a gente faça só um saque e pague só uma vez. Aqui no site da GateEel, ó, se eu clicar aqui em levantar, que é saque, né? É... A GateEel, ela cobra... É... 15... 15, tá? Ela cobra... Vou selecionar aqui, ó. Vocês podem ver a rede aqui, ó. É Ethereum. Ó, vou selecionar. Ela cobra 16 SDALs para fazer o saque, tá? Vocês notem aqui, ó. 16 tarifas, ó. 16 SDAL. Então, é uma dica é você compre o... Deixe para sacar só quando você comprar todas que você deseja, tá? Porque você vai pagar toda vez 16 SDAL para fazer saque para a sua carteira. Então, pessoal, o vídeo já ficou longo. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti